O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus do céu Fez separação das águas e a terra seca Foi Ele quem criou os luminares E criou a natureza E formou os céus do céu Vamos dar juntos glória a Deus nessa manhã Glória a Deus por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Repita Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus 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 Glória a Deus